A casinha terminada, ó, chique demais, casinha caseira, ó, estruturas metálicas, vem, aê, oi dona de casa, é, depois vai ter as janelinhas que abre e fecha, que depois vai ser parafusada, com as dobradiças, porta também, mas por enquanto, ó, toda a estrutura da casinha tá pronta, a Lívia quer um copo de café, ó, ó, vamos por dentro, isso, vamos filmar a casinha por dentro, senta aí, vou colocar a luz, aê, ó, telhadinho, ó, tudo soldadinho, vai, 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 vai ter luz aqui no teto? Depois a gente vai equipar ela, né, né, Luísa? Vai ficar toda, assim, com a madeira rosa, ó, Olha que linda! Né? Fica ali, fica ali, fala assim, aê, minha casinha, né? Minha casinha, não só minha, Isso, casinha dessa, ó, se for comprar é bem cara, mas comprando os ferros e a madeira ficou 450, não, 400 reais, Muito bem, ó, ficou muito bonito!